Música É tão divertido isso aqui Música Ah, fala aí Youtube Aqui é o Brazão Homem Tentando com mais um vídeo E agora estamos aqui de volta no Catmary 2 Vamos passar dessa próxima fase Da fase 2 Como eu gostei dessa música, dessa fase Meu irmão, eu adoro jogos assim E eu acabei de perceber que eu morri Porque não tem como passar pra lá agora É mano, esse espinho vai me matar Vamos lá cara, ainda temos o vídeo inteiro pela frente É isso aí galera, vamos lá Eu não vou matar esse carinha aqui Eu esqueci desse espinho, tranquilo, maravilha Só foram duas mortes até agora, não tem problema Então bora lá Tá matando esse carinha aqui Pula Quase que não vai mano Beleza Bora lá Esperar a fantasminha chegar Fantasminha camarada Maravilha Beleza Eu sei que vai ter aquela nuvem ali Então eu vou pro baixo Calma galera É esse é o início do vídeo Relaxa Relaxa Como eu falei, tem muito tempo Aí né cara Ah Tenho disposição da noite inteira Que eu tô gravando esse vídeo À noite Uou Maravilha Ai ai Beleza Continuando Vamos pular pra cá Agora aquilo ali cai mano Então o que que eu faço Eu vou tentar Pular no fantasminha E do fantasminha Ir pro bloco Vamos ver se der certo Vai Ai ai Nossa velho Ah essa foi de bosta O que que tem aqui Uma flor de fogo Eu sei que tu vai me matar Ixi mano Tem aquele cara ali que No catmario 2 Ele nos agarra E joga pra longe né Então não adianta matar ele O que que eu faço então Vou pular pra cá Ai Não 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 Caraca Calma galera É esse é o início do vídeo Vamos lá velho Pula Passa pra cá A gota vai vir Agora a gente espera o fantasminha Passar pra lá Maravilha Eu até tive medo De começar essa série Um pouco de medo Porque Eu achei que Muita gente ia dizer Que eu tô imitando Os é graça Coisa e tal Tal e Não velho Coisa e tal Tal e coisa né Daí Ah velho De graça tá fazendo vídeo Desse jogo né Qual é o problema De eu fazer também Beleza Não é imitação Claro que não Esqueci nessa nuvem mano Se isso fosse imitação Então o primeiro cara Que fez o detonado De GTA San Andreas Todos os outros Que fizeram Depois tava imitando ele Mano Isso é um raciocínio Muito ilógico De verdade Vamos lá então galera Continuando Com parcimônia Tranquilidade total Não Caraca Tá muito complicado Isso aqui mano Como é que eu passei Da última parte Eu não lembro Eu não lembro Então eu vou fazer o seguinte Vai Vai Vamos lá Tá bom A gota não vai me matar Calma Calma mano Eu tenho que cortar o vídeo depois Relaxa Relaxa Agora eu vou fazer o seguinte O fantasma vai vir Daí eu vou pular um segundo Aê Maravilha galera Como eu queria que tivesse quick save agora Mas não tem Tá vai vir aquela gota agora né Ah não Tá Vai Pega Pega aquilo lá e morre Seria muito Uou Maravilhoso Não Não Ah caraca Que saco velho Aquilo lá eu não sabia Definitivamente eu não sabia mano Nossa senhora Que jogo troll mano Vamos lá Mano É o início Da fase Eu tô trancado no início da fase Já morri diversas vezes E eu ainda tô no início Da mal Dita fase Velho Ai ai Calma galera É uma fase por vídeo Calma Vamos por partes Ok Tranquilo Bora lá Caraca Beleza Vocês viram que tem aquele bloco ali Pois é Eu descobri da pior maneira Qual é a pior maneira velho Nem queira saber Aê Agora sim campeão Beleza Eu sei Vai vir aquele bagulho Calma Eu sei que vai vir isso aqui Não vem pro meu lado não campeão Deixa eu ver se o cara pega e morre Morre Aê Que explosão bonita cara Não Vem pro meu lado não Isso Isso É certo que alguma coisa vai me matar É certo Vamos ver o que mano A nuvem Cara A nuvem me mata A nuvem me mata Caramba Exploda Aê Agora mano Vamos lá Não vou pular Alguma coisa vai me matar É claro que vai Pula Tem um checkpoint ali mano Eu pensei que Ai cara Eu pensei que não tinha checkpoint Nesse jogo Porque na primeira fase Não tinha checkpoint Aê saca só que eu descobri Dá pra fazer isso aqui Fazer isso aqui Beleza Cara Na primeira fase não tinha checkpoint Era direto Entende Daí mano Daí cara Pensei que não tinha Mas agora eu vi que tinha Então mano É isso aí Eu tenho que Vou ter que ir tentando É muito difícil Isso aqui Caraca Ai ai Tchabau Maravilha Ok Eu vou pular pra cá Maravilha Checkpoint VNB Checkpoint Como é que eu passo disso agora Velho Na moral Alguém explica Como é que eu passo disso agora Se aquele spin vai vir me matar Daí Cara Não tem jeito mano Eu vou ter que ficar pensando E pensando E pensando E sabe quantos minutos já tem aqui Já tem 8 minutos Eu não sei quanto tem aí agora Cara Não sei mesmo Porque na edição Só na edição que eu vou descobrir Aê Cara Vamos lá Vamos Tranquilo Sem estresse Ok O bagulho lindo explodiu A gente vem Quase que eu não consigo O espinho ali vai E cara Tem essa nuvem mano Ah Beleza Valeu Agora eu tenho que fazer o seguinte Tem um bagulho vindo rápido E o outro vindo devagar Agora quando esse vier eu vou Não A nuvem vai me matar de qualquer jeito Cara Não tem jeito velho Ai que coisa complicada Meu Deus Ah bom Sabia que tinha um jeito Cara Eu sabia Esse jogo tem esse esquema Sabe De tô lá Peraí que tem um pelo na minha boca Sabe cara Ter pelo na boca É uma coisa que eu não entendo Como é que vai parar ali Tipo se eu tô no ambiente fechado Não tem vento Como é que vai ter um pelo na minha boca Não vem falar uma coisa maliciosa não Eu sei que já aconteceu com você Eu tô ligado Tô ligado que já aconteceu com você também De do nada Tá um maior cabelo na boca Cara É terrível essa sensação né Uh Beleza Sem cortar agora Vamos lá Cortando Aê Beleza O jogo não conseguiu me trollar agora Eu vou fazer isso aqui Aê Tinha um bloco ali Beleza Vamos lá É só É tão divertido isso aqui Atenção Atenção Concentração É isso É isso Agora sim Agora Calma Chegamos no meio da fase Como eu falei Uma fase por vídeo Eu não sei que a fase Seja muito difícil Que nem essa Mas é agora Que Calma Agora que eu consegui Nossa Mano Caramba Bate que cê Ninja mano Vixe Ainda bem que eu já peguei Checkpoint né Cara Ai ai Bom Tem que ser ninjão né Então Sendo ninja em 3, 2, 1 Aê Vai cair o bloco aqui Maravilha Vai ter esse bagulho aqui Maravilha Hum Eu sabia que ia ter alguma coisa ali Por que Por que será aí mano Por que Sei lá Normal Normal Beleza 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 Campeão Vai ter um bagulho aqui Isso Tô preso Não Ufa Vamos lá Ai caraca Vamos lá O Gota Sai daí Sai Sai Aê mano Não Não caia Não Velho Vai ter que morrer Não tem jeito Aquilo lá vai ficar infinitamente Sabe quanto tempo já tem aqui 16 minutos Aí deve estar Sei lá mano Vou chutar Menos de 14 E essa agora foi muito ninja Beleza 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 campeão Ok O que que tem aqui Ok O fantasma E aqui Ele vem pro meu lado Ai mano Eu pensei que ele ia cair Cara Pá Pá Bom Vamos Vamos lá cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por favor galera Dá like Eu sobrevivo de likes Mentira Eu sobrevivo de comida Claro Mas Hipoteticamente Não hipoteticamente Metaforicamente falando O like É o combustível Desse canal Beleza Favorício também Avaliação Ok Tá bom Tá bom Vamos lá Ai Mano É É muita treta isso aqui Cara É muita treta De verdade Cara Meu irmão Eu tô há muito tempo Aqui já Dezessete minutos Que coisa Complicada Aê Ok Ah 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 Tava ali Tava ali Ah Avalia o bagulho Ah não Ah não Ah não Ah não Aê Aê cara Acho que agora Não vai dar Ou melhor Vai dar sim Calma 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 Vocês não Vocês não tem ideia Do tempo Que demorou Cara Vocês não tem ideia Mesmo Mano Nossa Haja Santa paciência Mano Santa paciência Santa paciência Tudo que há de santo Velho Porque Meu Deus Como esse jogo é complicado Fera É muito complicado Talvez agora consiga Eu vou conseguir É sério Se você Aê Ok Ok Só 53 mortes Passei demais Uma fase Que merda Ah Sou muito foda Cara Galera É isso aí Então espero que todos vocês tenham gostado Por favor Deixa um like Sério Ó Like Beleza Eu sofri demais Mano 53 mortes Só que ó 22 minutos Pra passar dessa fase Velho Uhul Valeu cara Tô todo suado Mano Tá um frio desgraçado Aqui em Porto Alegre Mas eu gosto muito do frio Eu tô morrendo de suor Tô morrendo de cansaço E vou agora tomar um banho Velho Depois vou jogar mais Porque hoje eu não tive aula Maravilha Cara Então é isso aí Até o próximo vídeo Muito obrigado E fui Falou Tchau Tchau